Sofre, o meu povo sofre Nem se quer na guerra da Síria Nossas crianças são protegidas Sofre, o meu povo sofre 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 No Brasil nada mudou Educação, saúde perdida Temos tantas dificuldades Para viver no dia a dia As famílias sendo destruídas Prostituição, tequinologia Até mesmo falta de trabalho Para continuar na guerra da vida Sofre, o meu povo sofre 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 Pois é rapaziada Saiu de casa todos os dias Com medo de ser confundido como um bandido E levar uma bala perdida Bala perdida não, bala que pegou de raspão Ela mostrou Ela mostrou mais uma vez Que o nosso governo pensa Pensa que todos os negros é ladrão Sofre, o meu povo sofre 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 O mundo de cabeça pra baixo Tem tanta gente sendo destruída Nem sequer na guerra da Síria Nossas crianças são protegidas Sofre, o meu povo sofre 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 Legenda Adriana Zanotto